Olá, seja bem-vindo ao canal Vieti Voluntas Brasil. Nós estamos aqui para convidar você a compreensão de como deve encarar as formações e as leituras dos escritos que nós lemos neste canal. Os escritos são plenamente católicos, da Igreja Católica Apostólica Romana. Principalmente nesses últimos tempos que nós tanto precisamos entender os acontecimentos que estão acontecendo em nossa Igreja. Por isso nós queremos uma atenção especial para que você, ao entrar nos nossos vídeos, compreenda a tamanha seriedade com que nós levamos os interesses de Jesus e os pensamentos de Jesus. Aqui nós lemos e realmente penetramos profundamente nas dores de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós temos verdadeiramente uma intimidade com Ele e estamos buscando ajudar as pessoas que querem essa santidade de viver na vontade divina, ensinada por Deus, por Jesus Cristo, a serva de Deus, Luísa Picarreta, que foi acompanhada com muitos padres da Igreja Católica. E ela recebeu uma santidade, um dom para esses tempos muito importantes, que é o de viver na vontade divina, que é totalmente diferente do que a Igreja conheceu nesses dois mil anos. Não é seguir doutrina cegamente, regras cegamente, mas sim conhecer plenamente o coração de Jesus e obedecer os interesses de Deus para o aqui e agora, numa intimidade concreta, vivendo uma santidade que nunca existiu, só existiu na vida de Maria e de Jesus e da Luísa. Por isso nós estamos aqui ajudando as pessoas com vídeos longos, claro, explicando até mesmo as nossas vidas na divina vontade e na prática, trazendo o conhecimento aplicado na nossa vida. Por isso nós narramos acontecimentos, parábolas, circunstâncias, para que a pessoa tenha facilidade de penetrar e interessar da forma correta pelos escritos. Uma pessoa que está na vontade humana, que é a grande chave dessa santidade, é a pessoa renunciar à sua forma de pensar humano, sem Deus, para si mesmo, visando somente o seu próprio bem pessoal. A pessoa que visa somente a sua própria salvação, a pessoa que visa somente a salvação da sua família, de poucas pessoas, ou somente dos católicos, essa pessoa está com o pensamento travado para o livro do céu, não consegue entender os escritos de Jesus. E aí quando vai ler, ela vê uma coisa superficial e não sai da santidade humana, que é uma santidade só pessoal. Ela precisa ir para a santidade divina, que é com o pensamento em Deus. E nós queremos ajudar você a chegar lá, subir mais alto e conseguir ver as coisas com os olhos de Deus. Para isso demora bastante o processo de purificação da sua mente. E nós estamos aqui para você, para te servir, para te trazer essa graça. Se você quiser contar conosco, é isso aí. Deus abençoe. Um bom ouvinte para você. Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade, ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dê-me o gole da vontade divina à minha alma. Me abençoa, mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém, filho de Deus. Vinde o Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão, do Imaculado Coração de Maria, Vossa Amadíssima Esposa e Nossa Mãe. Amém. Vinde o Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão, do Imaculado Coração de Maria, Vossa Amadíssima Esposa e Nossa Mãe. Amém. Vinde o Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão, do Imaculado Coração de Maria, Vossa Amadíssima Esposa e Nossa Mãe. Amém. Eu sou nada, Deus é tudo, Pai, eu te amo. Fazer aqui a partilha, né, do estudo da Escola da Divina Vontade, né, estudo 56, parte 8, né, e muito já, já no início aqui, muito interessante, né, a gente tá sempre, né, falando sobre isso, porque pra gente ter essa consciência, né, porque já foi falado, né, sobre isso aqui no início aqui do estudo, mas assim, a gente tá sempre falando, né, porque pras pessoas conhecerem, mas também pra gente tomar consciência, né, porque parece que a gente é muito fácil, né, de esquecer, né, parece que acaba assim, se esquecendo mesmo, e no dia a dia, nos acontecimentos, né, a gente deixa passar, né, e não se lembra, né, do que foi dito, né, pelo menos é assim, né, uma impressão, assim, e muito importante do que foi falado, é, nesses primeiros, né, minutos aqui que eu tô, que eu ouvi, né, que aí fala, né, tá falando sobre a criação, né, sobre tudo que Deus fez, né, e como é que a gente tem que girar, né, e passar sobre tudo isso, né, através desses conhecimentos, né, que foi falado, né, que a gente tem que passar, não pra fazer confusão, né, a gente ter todo esse conhecimento, e não querer estar dando opinião no que Deus fez, né, não querer estar dizendo, ah, se fosse assim, como a Elisabeth Kalene falou, né, ah, se a cor do sol fosse assim, né, é bem melhor, seria melhor, eu queria que fosse assim, dessa cor, não, né, a gente tem que passar por esses conhecimentos, conhecer a Deus, não é pra gente estar dando a nossa opinião, né, como se a gente fosse, soubesse o que fosse melhor, como se a nossa opinião fosse melhor, a nossa ideia fosse melhor do que o próprio Deus, né, então assim, ter essa consciência de não querer estar arrumando essa confusão, né, e estar botando defeito nas coisas que Deus fez, né, e é o que muita gente faz, né, muita gente faz, não concorda com os modos de Deus, né, então assim, a gente fazer todo esse giro, né, todo, ver, passar esses giro, esses atos, né, que é todo esse conhecimento, giro, né, todo esse conhecimento que a gente está tendo, né, de que Deus dispõe pra gente, né, tudo que Ele fez na criação, readeição, santificação, né, e a gente amar, é pra gente amar, ver, né, a beleza de tudo que Deus fez, né, porque tudo fala de Deus, né, então a gente tem que amar, né, entender, né, o que Deus fez, concordar, amar, e dizer que é lindo, é belo, é isso mesmo, o Senhor sabe o que fez, é assim que tem que ser, né, o Senhor Moldo é perfeito, perfeitíssimo, né, não tem nada que ser agregado, quem é a gente, né, quem somos nós pra querer dar opinião, somos criaturas, nós somos criados por Ele também, né, nós somos criaturas dEle, somos criados pelas mãos dEle, né, e se a gente, né, e tudo que a gente, é, faz, é porque Deus, né, dá condições pra gente fazer, não porque a gente tem condições por si só de fazer alguma coisa, né, então assim, né, a gente tem esse entendimento, né, amar todas as coisas que Deus fez, não for arrumar confusão, não tá questionando nada, mas, é, entender, né, entender o para que Deus fez cada coisa, né, que é assim, que aí o trecho que ela fala, né, que aqui, que é assim, é infinito, né, assim, é cada coisa que Deus fez, né, é assim, não tem fim o conhecimento daquilo, né, aí um exemplo que ela deu sobre as plantas, né, que os cientistas lá pesquisam, estudam uma planta, ou um planeta, ou sei lá, né, todas as coisas que foram criadas, né, uma planta, realmente, é, a gente vai ver, né, não tem fim, é tanto conhecimento que se, que se adquire, que aprende, que entende de uma planta, de uma folha, dos benefícios, da propriedade, de tudo, meu Deus, nunca tem fim, quanto mais eles pesquisam, mais coisas novas eles descobrem, então, aí revela, né, é como eu falo, tudo revela Deus, tudo fala de Deus, da sua perfeição, né, da sua potência, da sua infinitude, né, só de ver isso, que é sempre coisas novas que se descobrem, não só da criação, né, mas em todos esses conhecimentos que a gente está tendo aqui, do livro do céu, né, quando a gente está estudando, é, a, cada trecho que a gente estuda, se a gente voltar no mesmo trecho, sempre vai ser uma coisa nova, um conhecimento novo, a mais que Deus vai estar nos dando, né, a gente vê, né, que a Karina aqui, ela já leu esse livro todinho, mas ela já está voltando aqui, e está lendo os trechos novamente, e você vê que é tudo diferente, a meditação muda, é entendimento novo, é conhecimento novo, é luz nova, sempre novo, novo, nunca é, sabe, nunca vai ter fim, a gente pode ler um trecho trilhão de vezes, mas sempre tem algo novo que Deus revela, então é infinito, é um conhecimento infinito, que nunca acaba, né, isso mostra, né, o que Deus é, né, a grandeza que Deus é, a infinitude que Deus é, né, Deus é infinito, né, então assim, tudo isso fala dele, né, de todos esses atributos dele, né, então é muito incrível, então a gente só tem mesmo que amar, concordar, e não querer fazer confusão, e querer fazer todas as coisas separadas dele, né, nossa, é muito horrível, né, isso que ele até estava lendo um trecho dos cadernos de Vó Torta, né, aí Jesus fala, né, tem um dos trechos, um dos, um desses trechos que Jesus está falando sobre isso, né, é, falando sobre o fogo do amor dele, né, fogo do amor do céu, fogo do amor do purgatório, e o fogo da, né, que do inferno, né, da sua justiça lá, então ele está falando, e assim, né, e como é que é lá, o inferno, assim, é dessa separação de Deus, né, assim, a eternidade dessas almas que, né, escolheram passar a vida aqui, separado de Deus, não concordar com ele, não, não querer saber de Deus, né, achar que não precisa dele, e passa essa eternidade lá vendo tudo isso, se odiando, tendo raiva, ódio, rancor, precisei dar um pause aqui, deixa eu ver aqui, não foi que parei, né, estava falando aqui, Jesus aí, estava falando desse fogo do inferno, né, que queima eles, que, assim que eles passam a vida, né, a eternidade deles, é, nesse rancor, nesse ódio, né, de não ter correspondido a Deus, né, de toda essa vida deles, ódio do, do demônio, né, de ter caído nas ciladas do demônio, ódio de si mesmo, né, então Jesus vai explicando sobre tudo isso, então, assim, é uma eternidade de rancor, de raiva, né, de, 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 viver, a vida eterna deles, agora separado de Deus, porque é uma vida separada de Deus, né, então eles ficam com ódio, com raiva, dessa, né, da idiotice deles, de ter passado a vida toda, assim, sem querer ter parte com Deus, né, pecando, fazendo tudo, né, que bem entende, não querer saber de Deus, não ter parte de Deus, né, então assim, né, toda nessa vida, né, sem amar a Deus, né, então assim, eles passam toda a eternidade, nessa memória, lembrando, disse raiva, raiva, sentindo raiva também, né, dos, das outras almas lá, porque estão ali junto deles, na mesma situação deles, e tem raiva de, porque vê eles mesmo no outro, né, semelhantes a eles ali, né, nos atos que eles fizeram contra Deus ali, né, falta de amor de Deus, assim, então assim, nossa, é uma vida terrível, né, é uma eternidade horrorosa, né, que, nossa, não quero, não quero, também como a Lindo falou, Deus, não quero, não quero essa coisa horrorosa, né, passar a eternidade sem Deus, né, separada de Deus, na escuridão, não, né, e eu peço a Deus todo dia, todos os dias, porque eu me conheço, né, é, sei muito bem a miséria que sou, né, sem Deus, então assim, peço a Deus, me dai força, pra nunca, nunca fazer, né, os atos fora da sua vontade, pra não sair da sua vontade, pra não dar voz à minha vontade humana, né, peço muito a Deus, porque sei, conheço muito bem, quem eu sou, né, todos esses conhecimentos, porque mostra muito bem, faz a gente conhecer quem somos nós e quem é Deus, e quanto necessitamos dele, né, como não podemos fazer nada sem ele, né, como somos incapazes de fazer o bem sem ele, então assim, nossa, peço a Deus todo dia, dai-me a tua força, meu Deus, a tua força, a tua constância, sabe, me dá, eu quero o Senhor todo, porque eu não sou capaz, né, não vou ser capaz, né, de fazer uma sua vontade sem o Senhor, uma vontade, né, fazer o bem sem o Senhor, né, porque a minha vontade é trevas, a minha vontade é horrível, né, fazer, olhar pra si é trevas, é horrível, né, a pessoa só cai no vazio, como ela me falou, naquela existência, né, no vazio da existência, não sabe pra que tá no mundo, não sabe, né, pra que tá vivendo, por quê ou para quê, né, a pessoa fica completamente perdida, né, olhando realmente pra parede, e ver só trevas, confusão, não ver, né, tristeza, meu Deus, é uma vida horrível, horrível, e tudo que eu peço a Deus também, ele sempre me dê força, muita força, a força dele pra, que jamais, jamais eu dê uma só, uma só vontade, né, voz pra minha vontade, né, então assim, não fazer confusão, né, assim, ter esse entendimento, né, que a gente nasceu pra isso, né, nós somos criados pra isso, pra, né, conhecer a Deus e amar, né, então, a gente tem que conhecer tudo o que foi feito, quem é Deus, né, o para quê, como ele faz, né, os modos que ele opera, o para quê que ele faz todas as ações, essas coisas, né, porque, para quê que ele permite todas as coisas, certas coisas que acontecem, né, e a gente, assim, não ficar justamente isso, todo esse conhecimento, é, é como foi falado, até no tema de hoje, né, que os profetas tiveram conhecimento da redenção, né, como, da vida, como ele iria vir, como ele iria ser, né, e eles não deveriam guardar pra eles, esse conhecimento, eles deveriam, é, falar, né, comunicar, tudo isso, todos esses conhecimentos que foram, chegou até ele, que Deus revelou pra eles, né, então, eles não deveriam guardar pra si, né, e eles, primeiramente, foi concebido na mente deles, dos profetas, né, e eles amaram, meu Deus, suspiraram por isso, e, através desse, suspiraram e divulgaram, comunicaram, passaram, né, para que todos clame também, para que todos suspirem, amem e orem, para que a redenção acontecesse, para que o Messias, o Salvador viesse, né, então, assim, a gente tem que fazer a mesma coisa, né, é, conhecer, né, todas as coisas, amar, porque, assim, é infinito o conhecimento, nunca vai se acabar, né, e a gente não gasta tempo com as coisas dessa terra, não gasta tempo, não gasta, né, tá perdendo tempo, né, é, com um imaginário, tá imaginando nada, com um mundo de possibilidade, com um mundo das ideologias, né, de ideias, de imaginar, né, tá se vendo na vida do outro, tá desejando a vida do outro, desejando a vida daquele famoso, nossa, se eu tivesse a vida daquele famoso, desculpe, ai, que doeu aqui, né, minha garganta mandíbula aqui, mas, enfim, é, não tá desejando, mas prestar atenção na divina vontade, nesse, vamos dizer assim, nesse nosso universo, né, vamos dizer assim, nesse mundo que ele nos colocou, na realidade, não ficar imaginando nada, mas viver na realidade, viver da verdade, é isso que Deus quer que a gente viva na realidade, na verdade dele, né, e prestar atenção, como foi a gente que falou, é na nossa rotina, né, então assim, amar, né, é o estado que Deus nos colocou, o que Deus dispôs para cada um de nós, né, e, e gastar tempo nisso, amando a Deus em todas as coisas, né, amar a Deus o que Deus dispôs para a nossa vida, não ficar querendo desejar a vida do outro, né, não ficar sonhando, não ficar imaginando nenhuma outra vida, é essa vida que a gente deveria viver, e amar, concordar com o que Deus dispôs, né, amar, amar e procurar entender, né, e Deus vai se revelar assim, vai revelar a sua vontade, né, o para que, né, assim, na nossa rotina, no nosso dia a dia, né, através do nosso esposo, dos nossos filhos, do nosso trabalho, a nossa casa, então a gente tem que amar, né, a casa que a gente tem, né, mas em Deus, né, não ficar aterrado assim, né, no humano e tudo mais na terra, mas olhar todas as coisas em Deus, prestar atenção, que a divina vontade vai me revelar, nem vai ser sempre coisas novas, assim como é as plantas, né, como foi falado, né, sempre uma coisa nova, sempre descobre coisas novas, assim vai ser, né, da nossa rotina, no dia a dia, rotina de todos os dias, do nosso dia a dia, vai ser sempre novo, uma novidade, vai ser sempre novidade, vai sempre trazer luz, um entendimento novo, a cada dia, a cada segundo que a gente viver, né, aqui o tempo que a gente passar, então isso é muito importante, né, porque tudo tem um paraquê, né, é, tudo tem um paraquê, não ficar com indiferente a nada, amar tudo, amar tudo, até de pequena, pequenas coisas mesmo, fazer com muito amor, e amar mesmo, que Deus vai revelar, sempre vai trazer algo, um conhecimento, até não lavar a louça, não arrumar a casa, né, nos cuidados domésticos, a gente, quem é casado, né, quem é, é, é através do esposo, ele vai falar, ele vai se revelar através do esposo, né, então assim, meu Deus, é muita coisa, é muita coisa, muita coisa, é muita coisa para se conhecer de Deus, e ele vai falar assim, né, na nossa vida, na nossa rotina, na nossa realidade, não é de imaginar, ele não vai se revelar, trazer luz, né, e entendimento, né, nas nossas imaginações, nossos sonhos, né, no mundo de possibilidade que a gente cria, né, e, e não é na vida do outro, é na nossa vida, na nossa rotina, no nosso dia a dia, que a gente vai adquirir esses conhecimentos, né, e, e assim, é como foi falado no texto, vai ser concebido em nós, né, então ele vai revelar assim, na nossa vida, e primeiro vai ser concebido, né, concebido na nossa mente, e a gente vai viver isso, vai amar, né, vai suspirar por isso, e, e através desse conhecimento, a gente vai ver o bem que é, viver na divina vontade de Deus, o bem que é, todos esses conhecimentos, conhecer a Deus, né, ter essa vida unida com Ele, junto com Ele, ver todas as coisas junto com Ele, a gente tem que, é, comunicar, assim como os profetas fizeram, né, comunicar esse bem, né, para que todos desejem esse reino, para que todos queiram, desejem, suspirem, rezem, implorem, né, chame que esse reino aconteça, é isso que Deus quer, né, é interessante aqui, né, eu dei um pausa aqui, que eu estava escutando mais aqui a água, muito interessante, assim, a gente entender isso, né, justamente do que está sendo falado, a gente prestar atenção, né, o que a divina vontade está fazendo, entender os modos de Deus operar nas almas, entender, entender tudo que Deus faz, né, nas almas, no mundo, entender o para que, que Ele tem que derramar, né, os castigos, que a gente vê, os castigos acontecendo aí, né, e a gente não ficar reclamando, né, porque assim, se a gente, a gente vê que tem muito que não aceita, né, tem esses castigos aí que acontecem, os problemas que estão, as coisas que estão acontecendo no mundo, né, se a gente for ver, nossas pessoas reclamam demais, e acham isso injusto, né, acham muito injusto o que está acontecendo, né, tem muitas crianças morrendo, tal e tal, e tal, e tal, então não aceitam, não aceitam isso que está acontecendo, né, então assim, é muito importante a gente entender o para que, e Ele, né, faz todas essas coisas, né, e um exemplo do que ela ainda fala sobre a mãe dela, né, que Jesus está dizendo, você tem que entender, né, você tem que entender aquilo que eu estou fazendo, né, é, com relação, né, às pessoas também, né, que estão ao nosso redor, na nossa família, né, nessa questão, né, que Ele falou, que Ele prepara, esse é o modo dEle, né, que, que a gente quer, que todo mundo quer que a nossa família vá para o céu, né, nossa mãe, nosso esposo, nosso filho, né, que toda a nossa família vá para o céu, é isso que a gente pede para Deus, né, então assim, né, a gente pediu, então a gente tem que prestar atenção no que Ele está fazendo, né, como Ele fala, você não me pediu, né, então preste atenção, esse é o meu modo, né, é assim que eu preparo as almas, né, quando está chegando, né, preparo elas, quando está, chega o momento, né, dela se mover, de eu chamar elas, então o preparamento de mostrar o nada da pessoa, né, é, mostrar a pequenez delas, debilidades, assim, mostrar o nada de quem ela é, então é muito interessante, né, entender isso, muito importante, entender, né, para a gente não está arrumando a confusão, como muitas pessoas fazem, não aceitam, né, e a exemplo era muito claro, assim, do que eu vi no meu sogro, foi exatamente isso que Jesus fez na vida do meu sogro, né, nesses últimos, nos últimos meses da vida dele, nos últimos anos, não, nos últimos anos, assim, porque ele já começou com, antes de descobrir o câncer, ele já estava com alguns problemas de saúde, né, então a gente foi vendo, ele começando as debilidades, né, então aquela autonomia que ele tinha de fazer todas as coisas sozinho, foi se perdendo, é como Jesus falou, ele foi se tornando uma criança, cada vez mais dependente dos filhos, da esposa, da gente, assim, né, para ajudar ele, então a todas as coisas que ele, assim, tinha autonomia, assim, né, de fazer, aquela independência, foi se perdendo, né, ele gostava muito de dirigir, de pegar o carro dele, sair para o supermercado, e sair, comprar umas coisas assim, comprar umas coisinhas assim, dirigir, ele gostava muito de dirigir, então, nossa, isso para ele, né, quando ele começou a ter essas dificuldades, ele já não conseguia, né, por causa do abertito, ele se tinha muito tonto, depois começou as dificuldades, né, a rigidez nas articulações, né, então, assim, ele andava todo duro, assim, entendeu, ele não tinha mais, é, flexibilidade nas articulações, então, então, devido a isso, ele foi começando a perder, né, ele não conseguia mais dirigir, né, ele estava perdendo força nos membros inferiores, nas pernas, então, tudo isso é necessário para dirigir, então, ele teve que aceitar e ver, né, que ele não ia poder mais fazer isso, né, ele teve que aceitar, ele parou de dirigir, ele dependia dos filhos, né, meu esposo, muito que, meu esposo era mais, muito que fazia isso para ele, para resolver as coisas, para sair com ele, meu esposo que dirigia para ele, né, para levar ele no escanto, ele já não andava mais sozinho, como antes, então, assim, foi cada vez mais dependente, e foi aumentando mais ainda essa dependência dele, até nos últimos meses, quando descobriu o câncer, né, ele ficou completamente debilitado, totalmente dependente, para tudo, para tudo mesmo, ele já não conseguia comer mais só, né, ele já não se sentava sozinho, coisas que a gente naturalmente faz, né, se levantar, sentar, deitar, ir no banheiro sozinho, já não ia mais, ele não tomava mais banho só, né, tinha alguém para lavar ele, limpar ele, né, com determinadas necessidades, ele usava fralda, então, tudo isso foi, né, é um preparo, né, Jesus está preparando a alma, e eu vi muito isso, eu entendi, então, como é importante a gente, né, prestar atenção, e ter esse conhecimento, porque a gente ama, a gente vê que é amor de Deus, né, né, então, quem não conhece, vai fazer arrumar confusão, quem não conhece esses modos de Deus operar, quem não conhece o amor de Deus, não tem esse conhecimento de Deus, vai arrumar confusão, e vai começar a questionar, como eu via, né, os filhos questionando, não querendo, né, assim, sabe, de todas as dificuldades que o pai estava passando, e não aceitavam, né, não aceitavam, e queriam, do jeito deles, ali, tentar resolver, e aumentava ainda mais, né, aquele sofrimento dele, né, então, assim, é complicado, né, então, a gente tem que prestar atenção, né, e amar, e ele, senão, só ficava olhando assim, só via amor, né, eu via no meu sogro, tudo aquele sofrimento que ele passou, né, toda aquela dependência, todas aquelas dores que ele passou, nos últimos meses, antes de falecer, né, eu via, né, só amor de Deus, Deus preparando ele, Deus preparando ele, né, achei incrível, achei muito lindo de ver, muito lindo, amar, né, é amar, concordar, é ver que o modo de Deus é perfeito, muito perfeito, então, quem não conhece, vai arrumar confusão, vai achar que Deus é injusto, que é maldade de Deus, né, como eu vi, num documentário que eu estava assistindo, né, um historiador falando, né, sobre a Bíblia, né, é para você ver, com uma falta de conhecimento, é, julga Deus totalmente assim, errado, aos olhos humanos, olhar para Deus com o olhar humano, né, as coisas que Deus faz, com o olhar humano, conclusões humanas, não tem a capacidade de olhar com todas as coisas, com o olhar de Deus, pela falta de conhecimento, né, dessa intimidade com ele, então gera isso, essa confusão, né, não entende, não conhece, né, o Criador, não conhece o Pai, então não concorda, né, acha errado, e que o modo dela é melhor, né, então esse historiador, olha assim, de falando sobre o Antigo Testamento, sobre como Deus, né, como fala na Bíblia, como Deus operou, né, antigamente, né, nos povos antigos, além do Antigo Testamento, e ele falando com muito, assim, aborrecido ele, esse historiador, né, que Deus é muito, é, o Deus que mostra ali na Bíblia, o jeito que Deus operou, é muito errado, né, que Deus é muito injusto, é mal, é, é, como é que ele fala o nome, meu Deus, eu quero tanto lembrar a Jesus, é, é, meu Deus, é como se fosse um genocida, mas tinha um outro nome, algo assim, mas um nome horrível, então assim, ele só assim falou coisas horríveis de Deus, né, por causa, devido aos castigos, né, devido à destruição de cidades, né, de Sodoma e Gomorra, toda aquela, todos aqueles castigos que teve, a justiça de Deus derramando, né, no Antigo Testamento, ele ficava horrorizado, estava horrorizado, ele disse que, nossa, isso é muito errado, né, Deus é muito injusto, né, é mal, é maldoso, é, é, meu Deus, eu queria tanto lembrar o nome de Jesus, mas foi um nome bem, bem feio, assim, que ele falou, né, de que Deus era, de que Jesus não é que Deus, Deus era, ele falava que era Deus, então, nossa, muita maldade, muita maldade, Deus é mal, ele falava assim, sabe, esse historiador, que estuda a Bíblia, e as coisas que ele leu, ele entendeu completamente errado, ele não entendeu o modo de Deus, ele não viu o amor de Deus ali, ele viu um Deus mal, injusto, né, carnesseiro, né, genocida, que entendeu, que gosta de sacrificar as pessoas, de maltratar as pessoas, de machucar, então, nossa, então, você vê, quando a pessoa não entende os modos de Deus, não entende para que Deus está fazendo aquilo, né, então, a gente tem que olhar para todas essas coisas em Deus, entender o que Deus está fazendo, para que, tudo tem para que, e tudo é amor, tudo é amor, ou até a sua justiça, né, por mais difícil que a gente seja, a gente vê tudo o que está acontecendo, mas é amor, né, é amor dele, e é muito, por isso que é tão importante esses conhecimentos, conhecer a Deus, conhecer o pensamento de Deus, né, para que ele faz tudo isso, né, então, nossa, é muito importante, porque aí a gente não vai estar arrumando essa confusão, de não concordar com os modos de Deus, não concordar não só na criação, mas também nos modos que Deus opera, né, e a gente prestar atenção, que a divina vontade está fazendo, né, e entender, amar, concordar, e seja feita a vontade dele, e passar esse conhecimento, né, que é para as pessoas entenderem também, né, esse conhecimento precisa ser passado, né, do que a gente está vivendo, que é muito importante, é muito importante esse entendimento, né, da gente entender e aceitar a morte, né, a gente não tem medo da morte, né, que eu estava escutando aqui, é agora, é, a gente desapega mesmo, né, e é muito lindo esse processo, você vai entender isso, é muito lindo esse processo que Jesus faz, que é um processo que também a gente passa, né, todo mundo passa, e a gente, é, passa a entender isso, né, que na divina vontade, a gente passa por isso também, né, quando a gente treta a nossa vontade humana, a gente passa por esse processo, né, de desapego, né, que é a purificação, né, a purificação da vontade humana, né, então, assim, todos nós passamos por isso, né, tem que chegar a esse entendimento de desapegar, né, e assim, o livro do céu, né, e a divina vontade de Jesus nos ensina isso através do livro do céu, a desapegar das coisas, a desapegar das pessoas, né, entender que a gente não é salvador de ninguém, né, é, desapegar de filho, desapegar de marido, desapegar de trabalho, desapegar de tudo, desapegar da terra, então, esse é um processo que a gente passa, né, que Jesus já nos prepara, né, todo mundo passa por isso, né, como eu estou falando, né, que aquela pessoa está próxima de morrer, a pessoa passa por isso, né, de voltar a ser uma criança, de se tornar dependente, né, de mostrar toda aquela debilidade, aquela dependência que a pessoa tem que ter, mostra, né, a pequenez, né, de quanto, do nada dela, né, de toda aquela autonomia que ela tinha, dependência que ela tinha, ela vai perdendo, né, então, assim, né, nesse processo mesmo, de, na divina vontade também, a gente vê, a gente passa por isso, né, todos passam, todos passam, tem que passar, tem que passar por esse entendimento, né, e assim, né, com o livro do céu, isso nos ajuda muito a desapegar, a morrer para essas coisas, morrer para si, né, achar que, é, passa, né, ter se conhecimento, ter confiança em Deus, né, e ver que, né, que como a Aline falou, é, ah, se eu morrer, aquela pessoa vai passar fome, ah, como é que vai ficar meu filho, meu filho depende de mim, né, então, isso é desconfiar de Deus, né, na providência, então, é limitar mesmo, né, o poder de Deus, né, é, é baixar mesmo o poder de Deus, assim, né, achar que Deus não é capaz de cuidar, né, ele que providencia tudo, então, a gente tem que desapegar, tem que estar achando que a gente, né, salvador de ninguém, de ninguém, né, então, é entender isso, né, e passar por esse processo de desapego, né, que Jesus nos ensina, né, muito, e o livro do céu vem nos ensinar, por isso que é tão importante, né, a gente ler, né, a gente não, é, ser indiferente aos primeiros volumes, né, porque tem gente que passa, não, então não vou nem ler a santidade humana, né, então não vou nem ler isso, mas não, é muito importante a gente ler os primeiros volumes, né, porque é justamente entender essa vontade humana, entender a importância do sofrer, né, desse sofrimento, de passar por esse sofrimento, de morrer pra si, né, e entender essa questão dos apegos, o que tem que se desapegar, então, meu Deus, é maravilhoso, e a gente tem que aceitar esse processo, né, muito importante, muito importante, né, passar por esse processo de morrer mesmo, de entender, né, dessa pequenez que somos do nada que somos, né, que é Deus que sabe que não é a gente, né, né, de tudo que está sendo falado, entender mesmo e aceitar esse processo, né, aceitar, amar, se resignar, tudo que Deus dispõe, né, tudo que Deus dispõe é bom, é perfeito, né, é pra salvação das almas, é pro bem, é pra purificar as almas, né, pra santificação, então, assim, é tudo de bom, né, a gente tem que parar com isso, né, de achar que é alguém, por si mesmo, né, de achar que, nossa, meu Deus do céu, é, aquela pessoa precisa de mim, eu não posso deixar esse mundo, eu não posso morrer, porque como é que vai ser do meu marido, né, o que vai ser do meu filho, né, então, assim, né, é morrer pra se confiar totalmente em Deus, e passar por esse processo de, né, passar pela cruz, aceitar as cruzes, aceitar todo esse processo, né, de esse entendimento, né, de quem somos, e do que é necessário, né, tirar tudo isso da gente, né, todas essas loucuras que a gente tem, né, de vontade humana, desse entendimento errado, de achar que é alguma coisa, achar que sabe, mas, né, melhor do que Deus, né, de querer arrumar confusão nos modos de Deus, é de, de não concordar com o que Deus está fazendo, não concordar com os sofrimentos, não concordar porque, né, meu pai, né, faleceu, porque meu filho faleceu, não, mas é entender que a morte, né, é doloroso, a gente sente dor, porque, claro, normal de ser ser humano, né, a gente chora, a gente sente dor pela perda, né, de uma pessoa que a gente ama, claro, mas é muito, a gente tem que ter essa consciência, um entendimento, né, que é o melhor pra aquela pessoa, né, Deus levar essa pessoa que a gente tanto ama, né, sair dessa terra, desse sofrimento, né, de tudo que está aí acontecendo, sair daqui, né, e estar com Deus, né, e é isso, a gente aceitar todas as disposições dele é o melhor, né, por bem de cada alma, né, Deus sabe o que está fazendo, a gente está, né, discutindo isso e reclamar e não concordar e, sabe, não fazer essas confusões, né, de estar reclamando. É isso mesmo, assim, né, eu voltando aqui, que eu dei um pauso, é parar justamente isso, né, de querer ser salvador, de ser assim, né, um exemplo, né, de santidade humana, né, como foi falado aqui, né, acabou esse negócio de santidade humana, o que a gente tem que comunicar é isso, né, é comunicar o reino, né, o reino de Deus, comunicar a vontade divina, é isso que Deus quer, né, não é querer ser salvador de ninguém, não é ser, assim, exemplo de, ah, de santidade, né, mostrar a santidade pra ninguém, né, é isso que Deus quer, né, como a gente falou aqui, né, mostrar pra Deus, a santidade pra Deus, é de Deus, entendeu, não é pra estar mostrando pra ninguém, né, ser alguma coisa, ser perfeitinha, né, santidade humana acabou, a gente tem que comunicar e anunciar, é a vontade de Deus, é a santidade divina, é a vontade divina, né, é isso que Deus quer. É muito interessante também, que, tá sendo falado, que a gente tá falando aqui, muito importante, muito importante, que a gente tem que entender, porque é o que mais tá acontecendo, né, é, devido a essa ignorância toda, né, hoje em dia, que tá acontecendo, dessa falta de conhecimento, é o que mais tá acontecendo, das pessoas querem enfiar a goela abaixo, né, é assim, né, enfiar a goela abaixo, né, o livro do céu, é, enfiar a goela abaixo, que a pessoa seja católica, né, ah, que venha pra igreja católica, sabe, tá querendo forçar as pessoas, né, como foi falado, não é salvador de ninguém, né, então, é muito importante a gente ter esse entendimento, que a gente não pode obrigar a ninguém, né, é isso que a gente não é salvador de ninguém, a gente viver, né, é ser santo, né, Jesus falou, ser santo devia não ser um santo, pra tá se mostrando pra ninguém, né, né, através de roupa, de nada disso, né, a santidade não tá aí, né, isso é só uma, vamos dizer assim, uma consequência mesmo do que acontece no interior, mas de forma natural, não algo assim forçado, né, pra tá se mostrando pra ninguém, né, e eu me lembrei também do, de um, do, uma das falas de Jesus, né, no caderno de Valtorta, que eu tava lendo ontem, que ele tava falando justamente sobre isso, nessa caridade que a gente tem que ter para com as pessoas, sem distinção, amar todos, ter caridade, amor fraterno, para com todos, sem distinção de religião, né, sem distinção, sem nada, esse negócio de preconceito, de tá apontando o dedo pra ninguém, e de julgar ninguém, nem de se achar superior, porque tá na igreja católica, entendeu, é, porque é cristão, assim, que é da igreja de Cristo, tem que tá enfiando a goela abaixo, isso de ninguém, né, tem que tá julgando ninguém, porque, dessas pessoas que não estão na igreja católica, forçar as pessoas a aceitar, então, Jesus disse que a gente tem que ter essa caridade com eles, né, caridade, esse amor, caridade fraternal, esse amor para com todos, não distinguir, não ficar com distinção, né, é, só porque as pessoas, né, é, não são da igreja católica, então, né, vou desprezar, né, desprezar e dizer que já tá condenado, é condenado, vai pro inferno, sabe, tá cheio de pecado, não a gente tem que julgar ninguém, Deus falou isso no trecho, né, quem só tem que amar, todos, né, é, a gente sabe, né, que a igreja católica é a igreja de Cristo, a igreja que ele fundou, que é, ele fundou pra fazer ser esse depósito, né, de todos os conhecimentos da verdade, pra se espalhar no mundo, né, pra que todo o mundo conheça, de modo universal, né, é o amor de Deus, então, a igreja católica é o depósito dos conhecimentos de Deus, da verdade, né, mas aí, a gente não tem que estar com um ar de superioridade, e se achar melhor do que ninguém por causa disso, né, Jesus tava falando, né, isso não quer dizer que as outras pessoas, porque não estão na igreja católica, elas não vão ser salvas, porque tem muito disso, muito tá sendo feito, então, por isso que tá tendo toda essa confusão hoje, né, todas essas brigas, esses julgamentos, esse de apontar dedo, todas essas cismas que estão tendo um contra o outro, né, você vê, a gente vê direto, na internet, essa confusão de um querer julgar o outro, da igreja católica, uma proteção, uma proteção da igreja, e fica nessa confusão, um querendo, né, denunciar o outro, um querer, ah, você tá no pecado, ah, a salvação só tá na igreja católica, ah, vocês vão pro inferno, ah, porque, nossa, é o que mais a gente vê, então, isso não é caridade, né, era isso que Jesus tava falando, um desses trechos que eu li, e ele disse que a gente não deve julgar, né, porque ele falou que, não é porque a gente tá na igreja católica, que é só a gente, só os católicos que vai ser salvo, só quem tá dentro da igreja católica que vai ser salvo, ele disse que não, não, a salvação é pra todos, né, a verdade é pra todos, a salvação é pra todos, é universal, e ele falou que a diferença de quem não, vamos dizer assim, quem morrer fora da igreja católica, e quem tá dentro da igreja católica, ele tava dizendo que a diferença é que quem, né, são graças, né, ele vai ter umas graças a mais, ele dizendo, tem umas graças a mais, quem tá ali, né, quem é da igreja católica ali, com todos esses sacramentos, é uma graça a mais ali que ela vai ter, é como se fosse, eu lembro o nome exato, glória, umas glórias a mais, umas graças a mais, né, de quem, vamos dizer, exemplo de um protestante, né, então isso não quer dizer nada, Jesus tá dizendo, isso não quer dizer que, entendeu, o protestante não vai ser salvo, né, vai ter diferença, é claro, negócio de eu tenho as graças a mais, né, méritos, umas coisas assim, que Jesus falou, porque eu não lembro quanto cada detalhe, é essa diferença, mas isso não quer dizer, que só os católicos vai ser salvo, né, porque eles usam muito isso, né, a salvação só tá na igreja católica, né, quem tá falando da igreja católica, é tudo por fé, então, tudo cheio de pecado, porque não se confessam, sabe, então tem tudo isso, né, e como foi falado, a linda tá falando aí, né, tem aí, a cruz, a cruz tá aí, a cruz é pra todos, né, é universal também, a cruz é pra todos, então assim, é batismal também, então assim, não tem, né, então a gente não tem esse direito, a gente não pode estar dizendo isso, né, tá nessa confusão que tá hoje, aí fica nessa confusão de missa, aquela, essas confusões de tradicionalista, e aquelas missas, né, tridentina, e toda aquela confusão, né, dentro da própria igreja mesmo, então tá um tempo assim de confusão, né, e a gente tem que entender, né, é isso que Jesus tá me trazendo, esse entendimento, esse conhecimento, né, que ele não quer que a gente fique faltando com a caridade, cungue, sem distinção, de qualquer religião, ele falou, não importa qual é a religião, não importa, só que a pessoa tá, a gente não tem esse direito de julgar ninguém, só ele pode julgar, e que a gente seja caridoso para com todos, que a gente ama a todos, que todos somos irmãos, né, todos somos filhos dele, ele falou, então é bem interessante esse trecho dele falando, né, é, então é muito importante a gente entender isso, colocar na cabeça, né, de uma vez por todas, e viver, isso que Deus quer que a gente viva, na divina vontade, né, pregar o evangelho da divina vontade, se é pra pregar, pregue a divina vontade, sem estar forçando ninguém, ir embora abaixo de ninguém, obrigar ninguém a nada, né, isso não nos cabe, nem Deus, Deus não faz isso, porque a gente acha que tem direito de fazer isso, se o próprio Deus não faz, né, então tomamos o exemplo, né, de Deus, tá aí, Deus deixou o exemplo, ele não forçou a ninguém, a seguir a ele, né, ninguém acreditar nele, né, ele evangelizava, ele falava a verdade, ele divulgava o reino de Deus, né, quando ele veio, mas ele não obrigou ninguém a acreditar nele, ele não obrigou ninguém a seguir a ele, então vem aqui, se vocês estão tudo, se vocês não me seguem, que ele tá em mim agora, aqui, vocês estão tudo condenados, de Deus, é o quê? Não, ele amou a todos, mesmo daqueles que, os fariseus ali, todos aqueles que eram contra ele ali, os doutores, a gente vê na vautorta, né, ele vê, ele fala dos corações endurecidos, mas quanto mais, né, eles ficavam endurecidos mais de Deus, né, Jesus amava ele, Jesus fala também na vida íntima isso, né, ele amava ainda mais, e ainda mais oferecia, né, os atos em favor de todas essas pessoas, né, de todos, a gente não fazia distinção só de quem ia corresponder, não, era universal, era pra todos, né, então assim, a gente tem que ter, né, entender isso, né, e viver, ele quer que a gente viva na divina vontade, né, e a gente testemunha isso, né, essa correspondência do amor de Deus, essa correspondência da vontade de Deus, né, isso que ele quer, que a gente testemunhe com a nossa vida, mas não assim, né, como é na santidade humana, não forçado, com a vida forçada, normal, viver mesmo a nossa rotina normal, né, no nosso dia a dia, cumprindo a vontade de Deus, né, e se for pra falar alguma coisa, Deus vai se movimentar, né, a gente vai falar algo, né, no momento oportuno, no momento certo, no tempo dele, então assim, a gente tem que seguir, né, viver na divina vontade, em paz, né, sem estar, querer atropelar nada, nem ninguém, né, e sem julgar ninguém, ninguém mesmo, mas ter caridade, como Jesus falou, ter caridade para com todos, e assim, a gente vivendo nessa correspondência, né, fazendo nossos atos, não vivendo a vontade, é como a lei falou aqui, né, no estudo, né, somos essas almas vítimas dos tempos de hoje, né, nós somos essas almas que a gente, né, ofereceu a nossa vontade, né, e viver da vontade de Deus, né, ali correspondendo a Deus em todos os atos, né, fazendo isso em nome de todos, por todos que não correspondem, que não fazem a vontade de Deus, e a gente se sabe, faz as lias de sacrifício, né, porque é um sacrifício, né, morrer para ser, mas a gente está se sacrificando, né, a gente está morrendo para ser, né, então vai a gente correspondendo, vivendo, né, na divina vontade, correspondendo a cada ato, né, fazendo esses estudos, divulgando, né, a gente já está fazendo, e através disso, né, Deus vai poder levar a luz, né, através dessa, né, desses atos, né, dessa vida, que a gente tem essas vítimas desse, dos dias de hoje, somos essas almas vítimas, né, então, como essa correspondência, esses sacrifícios que fazem, né, que ativam os nossos sofrimentos que a gente tem, as frutos que a gente tem, no nosso dia a dia, né, nos acontecimentos, o que Deus dispõe, isso vai trazer luz, né, para essas pessoas, né, esse entendimento, né, vai, vai dar mais essas graças, né, essas luzes vão chegar para essas pessoas que estão dispostas, né, então é incrível, incrível, né, maravilhosa essa vida, não tem nem o que falar, assim, é simples, mas ao mesmo tempo não é, né, porque, porque é a gente que complica tudo, né, porque é simples, Deus é muito simples, né, então, a viver na divina vontade é simples, o que complica é nosso eu, é a nossa vontade, o Nuno, é que dificulta, né, viver na divina vontade, corresponder plenamente plenamente a Deus, né, em cada, em todos os atos, né, a outra coisa muito interessante também que está sendo falado no estudo, essa abertura que a gente tem que ter, né, no nosso dia a dia, né, porque, às vezes, Jesus vai, vai querer nos comunicar algo, nos ensinar algo, nos trazer alguma luz, às vezes, através de um, um exemplo, assim, através de algum vídeo, né, algum vídeo, assim, do YouTube, né, e a gente está muito aberto e prestar muita atenção no que Jesus está querendo nos falar, né, prestar muita atenção na divina vontade de porque não ficar, não se fechar, né, não ficar naquele negócio, é, isso aqui não me interessa, né, um exemplo, sei lá, política, né, alguma coisa de coisa que Jesus quer mostrar, quer falar, alguma coisa referente a isso, no mundo político, que alguma coisa está acontecendo, um exemplo, assim, né, eu não gosto desse negócio, eu quero nem saber desse negócio de política e passo o vídeo, né, e Jesus queria comunicar, eu vou trazer uma luz através daquele vídeo, então, assim, a gente não pode, né, se fechar, né, devido a isso, né, ah, porque eu não gosto disso, ah, esse assunto não me interessa, isso aqui nada a ver, então, assim, não se fechar, né, tá aberto, prestar atenção, como a gente está falando aqui, o Olavo de Carvalho, ela não gosta de Olavo de Carvalho, não entende, assim, não concorda com a coisa que ele fala, né, né, o filósofo, assim, sabe, mas, né, ela estava aberta ali, e Jesus trouxe luz para ela, ensinamentos, coisas que ela passou para a gente depois, então, assim, é muito importante a gente estar muito atento a isso também, não se fechar, né, porque Jesus, ele, ele quer nos falar, assim, ele, dá luz, conhecimento através, assim, né, desses vídeos também, ele recomenda as suas cabeças, de vídeo, de filmes, então, ele fala em todas as coisas, assim, né, então, eu tenho que estar prestando muita atenção nos acontecimentos, no nosso dia a dia, né, que ele não vai só falar através de pessoas, né, assim, diretamente, através, né, de um parente, de um amigo, do nosso marido, enfim, né, mas também vai falar assim, né, ah, eu não vou ver, não gosto desse cara, né, não gosto, ah, não gosto, não vou assistir, não gosto desse jeito desse cara, e se fecha, e aí perde, né, se fecha para Deus, é como se amarrasse a boca de Deus, né, Deus vai estar querendo comunicar algo, desabafar, né, desabafar algo, né, e a pessoa se fecha, não, eu não quero ouvir, isso aqui eu não sei, isso aqui eu não quero ouvir, isso aqui eu não quero saber, então, ficar escolhendo, e não, a gente tem que ter essa abertura, e tem que prestar muita atenção, para não deixar passar, né, o que Deus quer nos falar, né, as luzes que ele quer andar, os conhecimentos que ele quer andar, através daquilo, que a gente, né, ao nosso ver, nossa, não me interessa, isso tem nada a ver comigo, eu não tenho nada a ver com isso, e acaba deixando passar, né, um conhecimento, luz, e acaba, né, impedindo de que Jesus desabafe, né, comunique algo para nós, né, que ele quer comunicar, né, então, é muito importante a gente ficar atento a isso, né, prestar muita atenção, né, na nossa rotina, no nosso dia a dia, né, em todos os acontecimentos, né, e ter essa abertura, né, estar aberta, né, para a divina vontade, né, poder se comunicar, desabafar, né, ele tem muito com o que desabafar, o que falar, né, a gente tem que estar aberta a isso, né, prestar atenção, então, assim, esses são os pontos, assim, que Jesus mais me movimentou, né, assim, a falar, né, a partilhar, eu acho que é isso, amém, feia, e aí, Obrigado.